Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem. Não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem. 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 E aí E aí E aí Queridos irmãos meus Eu, Camila Venho hoje com a Mãe de Deus Para dizer a todos vocês Rezem ainda com maior amor Rezem pedindo o dom do verdadeiro amor a Deus O dom do verdadeiro temor de Deus Que é o receio santo De magoá-lo, ofendê-lo e contristá-lo com o pecado Peçam A graça, o dom do santo temor de Deus Que faz evitar todo pecado Que faz evitar toda ofensa a Deus Desta forma Vocês se desviarão de muitos pecados e muitos males na vida de vocês E os seus corações permanecerão puros e agradáveis a Deus Rezem cada vez mais Porque somente pela oração Se pode crescer no santo temor de Deus É a falta Do santo temor de Deus Que leva o homem A cometer todos os pecados Todas as ofensas a Deus A ausência do temor de Deus É portanto A origem De todo pecado e todo mal Peçam A graça desse santo temor Vivam continuamente na oração viva A oração Que é feita com o coração Desta forma Os corações de vocês Terão força Para renunciar a todo mal E buscar unicamente A santidade E o que agrada a Deus Este lugar É santo E foi escolhido pela mãe de Deus Há muito tempo Para que aqui Ela derramasse as suas grandes graças Sobre toda a humanidade E vocês Foram escolhidos Com especial amor Agradeçam Com a vida A este amor Sejam fiéis A este amor E não percam Um instante sequer Em buscar a conversão E a santificação De vocês Porque o tempo Para a salvação do mundo Para a conversão do mundo Se completa E em breve Um novo tempo Virá O mundo Será transformado Todos os homens Amarão a Deus E viverão em paz Mas só entrarão Neste novo mundo Neste novo tempo Aqueles que agora Se convertem E obedecem as mensagens Da mãe de Deus Rezem o rosário Eu me santifiquei Pelo rosário E por ele Vocês também Se santificarão Não há oração Que o demônio Odeie mais Do que o rosário Por isso Ele faz de tudo Para que esta oração Desapareça do mundo E as pessoas Não rezem o rosário Rezem Cada vez mais o rosário E assim Vocês serão vencedores E esmagarão A cabeça do soberbo Satanás Eu Camila Amo todos vocês E estou perto de vocês Principalmente Quando vocês sofrem Rezem a mim Pedindo todas as graças Que vocês precisam E eu intercederei Por vocês Diante dos tronos De Jesus e Maria No céu E oferecendo Os meus méritos E as minhas súplicas Alcançarei Para vocês Tudo O que vocês Necessitam Estou com vocês Sempre E nunca Os deixarei Tenham para comigo O amor de irmão E de amigo E então eu serei A irmã E a amiga Inseparável De todos vocês A todos Eu abençoo com amor Especialmente a você Amadíssimo Marcos A quem amo E protejo Com todo o meu coração Ao meu irmão Carlos Tadeu Também a você Meu amadíssimo Irmão Frei Geraldo A quem amo Protejo E guardo Com particular Carinho E amor E a todos Aqueles Dos quais sou Protetora Amo E defendo A você Querido irmão Geraldo Que foi confiado Pela mãe de Deus Aos meus cuidados E do qual Cuido com especial Solicitude A você Digo Estou perto de você Sempre Ama cada vez mais A mãe de Deus Una-se Cada vez mais Ao nosso Amadíssimo Marcos Pela Amizade Confiança Amor E assim Cada vez mais Você assimilará Também Os sentimentos Dele Assimilará O amor Dele Pela mãe De Deus Assimilará A chama De amor Dele Por ela E cada vez mais Se tornará Semelhante A ele No amor Para com ela Então Você também Será agradável Aos olhos Dela Atrairá Os olhares De amor E predileção Dela E por ela Também Será Abençoado E enriquecido Com grandes Graças De amor Como o nosso Amadíssimo Marcos Sim Quanto mais Você se unir A ele Quanto mais Junto dele Você permanecer Tanto mais A sua alma Se aquecerá Na chama De amor Dele E tanto Mais arderá Com ele No verdadeiro Amor A Deus Todos Aqueles Que se aproximarem E se unirem Com o nosso Amadíssimo Marcos Profundamente Serão Aquecidos Por essa Chama De amor Que nele É verdadeiro Incêndio E assim Também Sentirão A necessidade De amar Servir Obedecer Sacrificar-se Doar-se Mais Pela nossa Rainha Santíssima E se tornarão Chamas de amor Por ela Crescendo Cada dia Mais nesse amor Até que este amor Enfim Segue Satanás Paralise Satanás E finalmente O amor Triunfe Sobre o mal A todos Eu abençoo Com amor Agora Com todo O meu coração E derramo Sobre todos A minha Benção Eu abençoo Eu abençoo Querida Santa Camila, a senhora pode abençoar, tocar nessa imagem do Frei Geraldo, essa imagem que ele fez para a voz em vossa honra? A senhora pode abençoar. 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 E aí E aí Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave O Frei Geraldo, principalmente, estava muito meiga, Santa Camila, quando olhava para ele. E eu pedi a Santa Camila para abençoar a imagem dele, que ele fez para ela. E Santa Camila, com muito carinho, com muito amor, disse que sim. E aqui para ela tocar, mas ela beijou. E depois Nossa Senhora também pediu para beijar. Ela também quis beijar, ela disse, faço questão de beijar essa imagem dessa minha querida filha, que será canal de graças para esse filho que eu amo tanto também, que é o Frei Geraldo. Então, Nossa Senhora e Santa Camila estavam muito meigas. E domingo agora, Santa Camila volta com Nossa Senhora e Pierina Gile. Então, vai ser um domingo de muitas graças. Convidem todo mundo para vir na festa da Rosa Mística. Venham, que vai ser um dia de muita graça, de muita bênção para todos nós. Divulguem isso e chamem todo mundo também para vir com vocês receber essas grandes graças. Vamos sortear rapidão aí, que vocês tem que levantar cedo amanhã. Nós também, né? Foi uma noite gostosa de oração. DVDs diversos. Fátima, Lourdes, La Salete, Dona Tereza de Portugal. Ah, desculpa. Eu ia dar, esqueci que era para cá. Vozes do Céu diversos. Adriana Morales, beleza. Tem outra? Oh, que beleza. Deixa eu ver. DVDs diversos. Adriana Morales de novo. Parabéns às de hoje que não fecharam, tá? De medalhas, de terços, CDs. Amanhã a gente continua elas, tá bom? Não esqueçam da rifa da rosa mística, do tocador de CD e dos mil reais também, tá bom? Para a gente fechar o quanto antes. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, às cinco da tarde, estamos de volta aqui com as mil avemarias com vocês. Espero vocês todos divulguem as mil avemarias, tá bom? Essa semana não vai dar para eu transmitir a oração às mil avemarias pelo meu canal, né? Mais na semana que vem, volta ao normal. Mas amanhã já tem um novo canal que eu abri no YouTube, pelo qual eu vou transmitir. Amanhã eu passo o link para vocês, tá bom? Vamos dormir com Deus, com Nossa Senhora. E até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!